Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estou chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 9 de novembro de 2020, na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Prestem atenção nisso aqui gente, a coisa tá feia pro lado do STJ e outros órgãos, olha só. Hacker pode iniciar vazamento em massa de informações do STJ, gente. Se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta os sinais de notificações na descrição do vídeo, tem conta bancária se você curte, nosso canal gosta, nosso trabalho, seja um apoiador e um colaborador. Se você é inscrito e não tá recebendo os nossos vídeos, verifica a inscrição e verifica aí os sinais de notificações, tá bom? Um criminoso virtual invadiu o sistema informatizado do STJ na última terça-feira 3 e possivelmente já efetuou a cópia de todo o material roubado. O maior receio dos peritos que investigam o ataque é que o hacker faça um vazamento em massa de informações. Cerca de 255 mil processos tramitam na corte, que mesmo tendo sido recuperados por meio de um sistema de backups, foram capturados pelo hacker por meio de criptografia. Bom, continuando aqui, deixa eu me ver... Aqui. Até aqui, pelo menos 12 mil processos tiveram seus julgamentos prejudicados. Olha só, hein, gente? Pouquinha coisa, hein? Em nota emitida no decorrer da semana, o STJ garante que o trabalho de restabelecimento dos sistemas do tribunal avança conforme o esperado e com as precauções que a situação demanda e que a retomada gradual das operações do sistema de informática do tribunal a partir do sistema. Justiça principal, o sistema da corte, está mantida para essa segunda-feira, 9. Por outro lado, a Polícia Federal está apurando os efeitos do ataque hacker à rede de tecnologia da informação do tribunal, inclusive com relação à extensão do acesso aos arquivos, bem como sobre eventual cópia de dados. A investigação do crime segue em inquérito sigiloso. Está aqui, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, a coisa está feia ali, gente. Agora, a pergunta é, quem se beneficiaria... Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Quem se beneficiaria hoje, no atual contexto político, com essas ações? Você tem uma lista de corruptos aí maravilhosamente grande, né? Encabeçada por Lula. Não estou dizendo que é ele, gente. Estou dizendo quem se beneficiaria. E aí, cada um faz as contas, 2 mais 2, pode dar menos de 14, como pode dar mais de 12, não sei. Mas aí você faz as contas e vê no que dá isso aí. Você tem aí... São muitos processos. Você tem tramitações aí que estão, vamos dizer assim, a ponto de colocar muita gente na cadeia, gente graúda. É muita coisa, gente. A esquerda tem muito a ganhar com isso. Na verdade, a esquerda é a única que tem a ganhar com isso, se você parar para avaliar. Porque a esquerda é a que mais está afundada nessa lama de corrupção, de processos judiciais. Você pega os partidos de esquerda, é difícil você ter um partido de esquerda que não tem negro enrolado lá dentro. A maioria deles, todo mundo está lá dentro. Quando não é um, dois, é quase todos um bocado bom. E aí você vê o estranho, é que o estranho, gente, é que, interessantemente, a gente volta lá na Vaza Jato. Você volta lá na Vaza Jato. Qual foi o interesse naquela época do interesse político? Todos os interesses ali foram políticos, né? Todos os interesses políticos. Aqui, qual outro interesse teria o camarada de invadir isso aqui? E é claro, tudo leva a um único lugar. Criar uma crise judicial, judiciária, para, de alguma forma, também atacar o presidente Bolsonaro. Porque a esquerda, gente, ela trabalha dessa maneira. Você quer ver uma coisa? Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, na NSA, com o Edward Snowden. O cara hackeou, pegou o negócio lá, um monte de coisa. E depois saiu divulgando. Até aquele cara do LinkedIn, acho que é, né? Também. É outro que está exilado em algum lugar por aí. Né? É complexo isso daí. Você para para analisar. Os caras, e para eles, tem justificativar. Estamos expondo os crimes e tal. Só que é uma exposição de crime que você leva o país para uma crise, para uma quebra econômica. Os Estados Unidos não sofreu muito com isso daí. Não levou muita pancada, não. Mas deu uma baqueada boa. Agora, você imagine. Aqui no Brasil, esse contexto, né? Um hacker invadindo. Isso ninguém me tira da cabeça que tem um cunho político. E o alvo, a gente já sabe qual é. O presidente Bolsonaro. Do meu ponto de vista. Não estou dizendo quem é. Estou dizendo que, né? Faça as contas. 2 mais 2 pode ser menos de 14 ou mais de 12. Não sei. Pode também nem ser nenhuma coisa, nem outra. Mas, um pouco barco para frente, vamos deixar para lá. Canal Brasil Notícias. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, gente.